Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meu querido irmão, minha querida irmã, é com imensa alegria que nós nos encontramos neste dia. Um dia terrível, um dia tenebroso. Nossa, irmã Maria Raquel, por que está a falar assim? Hoje, ao longo desta semana, melhor dizendo, nós fomos alertando você sobre esse dia 31 de outubro, um dia em que marca o início do ano satânico, certo? Esse não é o início do meu ano, nem do seu ano, não é esse ano que nós vivemos absolutamente, nós temos um Senhor, e o Senhor Jesus, Ele reina nos nossos corações e nas nossas famílias. Mas nós, enquanto Exército de São Miguel, precisamos estar em ordem de batalha, porque esse dia 31 de outubro é um dia marcado por práticas horrendas, um dia em que se dá muito poder a Satanás, por meio da realização de missas negras, inúmeros sacrilégios, sacrifícios humanos, feitiçarias, bruxarias. Isso nós sabemos a partir de testemunhos de ex-satanistas, e satanistas que se converterem hoje e fazem um trabalho maravilhoso de evangelização, como o nosso querido amigo irmão Zachary King, que já esteve conosco e relatou o quanto o que existe por trás nesse mundo oculto, nesse mundo escuro. Também através dos sacerdotes exorcistas nós temos conhecimento de toda a contaminação espiritual, de todos os efeitos nocivos que acontecem a partir desse dia. Você pode dizer, mas irmã Maria Akel, eu não tenho parte nisso. Eu também não tenho parte, meu irmão, minha irmã. Fomos banhados pelo sangue do Cordeiro. Mas exatamente porque fomos resgatados, precisamos sim, como soldados valorosos de Cristo, proteger, unindo-nos a Cristo, proteger as nossas crianças, proteger as nossas famílias, proteger aqueles que estão mais vulneráveis ao ataque satânico. E não podemos nos colocar de fora como se essas coisas não pudessem sim, de alguma forma, nos atingir. Nós somos um corpo. Então nós precisamos realmente elevar agora as nossas barricadas, como se diz, os nossos muros de proteção, e unidos a Jesus e a Maria também, extinguir os dardos inflamados do maligno. Nesse dia são países, cidades, bairros, dioceses inteiras que são consagradas a Satanás. O exército de São Miguel precisa estar a postos. Como eu comumente partilho com você, quando escutamos notícias assombrosas como essas, nós tendemos a negar. Entramos nesse processo de negação ou de indiferentismo. Mas isso não minora os efeitos, as consequências terríveis desse dia. Nós precisamos, pelo contrário, eu e você, nós somos alcançados, banhados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos consciência do que acontece no plano, no campo espiritual. E por isso precisamos estar, apóstolos, rezando, consagrando, fazendo o trabalho inverso, não é? Com o auxílio de todos os santos, estamos na grande véspera de todos os santos, o nosso All Hallows Eve, véspera de todos os santos, celebrando, clamando a intercessão destes santos, dos anjos do céu, das almas do purgatório, que venham combater conosco, a nosso favor. Por isso, vamos fazer o sinal da cruz, vamos nos consagrar ao arcanjo Miguel e vamos então pensar no nosso plano de batalha. Antes disso, você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações, porque é muito importante que você esteja sempre cada vez mais unido ao exército de São Miguel, percebendo, vivendo cada passo desse exército rumo a essa busca da união com Deus, a essa vida de santidade, uma vida na graça, uma vida repleta do amor, da misericórdia e do bom Deus. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, estamos então nesse dia. Esse dia que requer mais do que nunca um alerta, nosso estado de vigilância. Muito se diz sobre o Halloween. E quantas controvérsias. Aqueles que defendem que o Halloween surgiu como uma festa cristã que tem sido ao longo dos anos, ao longo dos séculos, paganizada. Aqueles que dizem, não, que remontam que as tradições, não é? Doce, travessura, as fantasias remontam ao antigo povo celta que tinham essas práticas pagãs e essa festa de repente foi cristianizada. E, meu, a todas essas discussões, hoje, essas denúncias nós fizemos ao longo desta semana, postamos vídeos tratando sobre isso, hoje vamos para além dessas discussões. Hoje vamos nos concentrar em dois pontos principais. Nos alertas que nos fizeram os sacerdotes como o padre Duarte Lara, o padre Gabriel e a morte, o padre Rufus, todos eles excelentes sacerdotes exorcistas, cujo ministério não nos deixa dúvidas do quanto esses homens se consumiram e se consomem no zelo pelas almas. São eles que dizem não aderir às práticas que têm sido propagadas nesse dia, como essas brincadeiras, doce, travessura, fantasias, por mais que você inocentemente, não é? Diga, mas eu não faço isso com nenhuma outra intenção, senão é uma brincadeira sadia. Temos a humildade de nos deixar orientar também pelo Espírito Santo que nos fala por meio destes homens, que tem experiência por causa do ministério que exercem. Submetamos-nos à voz de Deus que está nos falar por meio destes homens que têm experiência nesse assunto. E por causa de todas essas missas negras, feitiços, bruxarias e sacrifícios humanos que são feitos nesse dia, você viu uma ex-satanista que denunciou aqui também no nosso canal, nós partilhamos com você. Ele disse que os satanistas se preparam ao longo de seis semanas para esse dia 31. Começam no final de setembro, passam o mês de outubro inteiro. Falou, inclusive, das práticas abortistas, não é? Enfim, tantas coisas terríveis, jovens que engravidam para sacrificar, então, esses bebês nesse dia, diante de tanta coisa horrenda. Nós somos levados a aclamar a misericórdia de Deus e não aderir a nada que nos remonte, então, a essas práticas nesse dia, não é? Cuja origem nós precisamos questionar. Os sacerdotes exorcistas, eles nos alertam e dizem, por causa desses feitiços e bruxarias, são abertos portais nesse dia. E quando nós aderimos a essas práticas, ainda que de brincadeira, sem nenhuma maldade, crianças que estão ali no condomínio brincando, nós acabamos nos contaminando espiritualmente por causa desses portais, no plano espiritual que são abertos. Então, porque muitas vezes as nossas crianças estão com insônia, estamos sofrendo com pesadelos, estamos com dores que não têm, não encontramos a razão e muitas vezes pode acontecer a partir de uma contaminação espiritual. Mais uma vez eu faço esse pedido. Consideremos a experiência desses homens, a voz de Deus que nos fala por meio desses homens que sabem do que estão falando. Aqui eu citei três sacerdotes renomados no seu ministério, apaixonados por Jesus pela Eucaristia. Então, eu faço esse primeiro alerta. Espalha esse vídeo o máximo que você pode. Não é nas minhas palavras que eu peço que você acredite, mas deve em consideração a experiência desses homens e o segundo alerta. O exército de São Miguel não pode ficar de braço cruzado num dia em que nosso Senhor é tão ultrajado e num dia em que as almas estão sendo tão violentadas. Nós precisamos nos contrapor a esse ato horrendo neste dia. E como vamos fazer isso? Primeiro, com muita humildade. A nossa maior arma sempre será a configuração a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos uma bomba, não é? Como São João da Cruz fala, causaremos um terror no inferno. Porque o demônio, ele teme a alma que está unida a Deus. Primeira coisa, nós precisamos nos unir a Deus. Enquanto rezávamos e partilhávamos, o Senhor nos trouxe ao coração. De confiar a este exército de São Miguel a oração, a poderosa oração da chama viva de amor. Uma obra do coração de Maria, não é? Que ocorreu na Hungria nos anos de 1961 a 1981. Onde Nossa Senhora revelou mensagens por meu dilocução interior, não é? A uma senhora. E são essas mensagens também que eu quero rapidamente partilhar com você. Colocando nas suas mãos essa oração, que como Nossa Senhora disse, para cegar Satanás. Hoje é um dia de nós estarmos em atitude de vigilância e de oração constante. Vamos celebrar o Oh Hallows Eve? A véspera de todos os santos, vamos? Com o Espírito de oração. Também um momento de fraternidade. Sim, um momento feliz, celebrando os santos. Se o Espírito Santo mover seu coração, nós fizemos isso no ano passado aqui em nossa casa, em nosso mosteiro com os nossos irmãos leigos. Foi uma festa belíssima. Os nossos irmãos leigos vestidos de santos, os santos de sua devoção. Que festa maravilhosa. Cantamos, nos alegramos, festejamos, rezamos. Depois tivemos um momento fraterno ali, os cristãos. Nós gostamos de nos reunir em torno da mesa. Não há mal nisso. Mas é preciso que tenha esse selo, não é? Essa autenticidade. E isso fique claro, não temos parte nessas práticas pagãs satânicas, que foram se introduzindo, que foram tentando e querendo macular. Essa é a nossa véspera de todos os santos. Eu vou colocar na sua mão e nos seus lábios esta oração para que você reze e peça pela proteção da sua família, por sua própria proteção, a proteção do seu matrimônio, dos seus filhos, a proteção do seu bairro, do seu pároco, da sua cidade, do seu país. Se você pode, o Espírito Santo suscitar, junte outras pessoas nesse dia. Rezar um sinaco, estar conosco também no terço do combate, às 19h30, no terço do meio-dia. É um dia de clamor. É um dia em que os filhos da luz precisam estar atentos. Duas coisas eu quero partilhar ainda com você. Quando muitas vezes nós nos colocamos de maneira indiferente a esses alertas que o céu nos traz, eu estou alertando você porque eu fui alertada. E nós queremos partilhar aquilo que nós recebemos de positivo. Me colocar em alerta e eu coloco o exército de São Miguel em alerta. E quando nós desconsideramos, dizemos, não, o sacerdote exorcista, está certo, ele tem experiência, mas eu não acredito nessas coisas. Olha só, eu lembro do Padre Rufus quando ele dizia, tudo o que o demônio quer é passar despercebido. Ele quer agir na surdinha, ele não age na luz, ele age nas trevas. Quanto mais uma pessoa não acredita, mais ele vai celebrando vitória. Ele dizia que quando uma pessoa vem a manifestar a possessão diabólica, segundo o Padre Rufus, é porque aquele demônio é de quinta categoria. Porque o demônio não se deixa perceber. Quanto menos você perceba a presença dele, mais ele tem campo de ação, mais ele tem um campo para atuar. A vitória do demônio não é fazer, não é fazer show. Não, não é aí. Mas é exatamente agir na sombra, nas trevas, sem que você perceba. Por isso hoje o exército de São Miguel tem que, junto com Jesus, lançar luz nessa treva, porque a luz venceu as trevas. Nós precisamos proclamar isso. E com muita humildade no coração, mas obedecendo o mandato do Senhor, boicotar os planos do inimigo neste dia. É um exército de pequeninos. O exército de São Miguel é um exército dos humildes. Aquele que vai à nossa frente, o arcângel Miguel, é ele que brada. Quem como Deus é o grito do humilde, do pequeno. Ele é grande no amor a Deus. Mas é pequeno, ele é completamente dependente do Senhor. Hoje o exército de São Miguel levanta esse clamor, quem como Deus, para boicotar a ação do mal. Para boicotar os planos do mal neste dia, precisamos estar unidos em oração, protegendo todas as almas que nos são confiadas. Quantas calamidades, quantas desgraças sobrevêm a este dia 31 de outubro e o exército de São Miguel pode intervir. Porque está auxiliado com os anjos e santos do céu. E é um dever, é algo que o próprio Senhor nos confia. Uma outra coisa que eu quero partilhar com você também, dessa poderosa intercessão dos santos amanhã. O irmão Manuel Maria vai partilhar com você as alegrias dessa grande solenidade. Mas eu já adianto, no exorcismo relatado pelo padre Francesco Bamonte, ele coloca um demônio, começa a falar pela boca daquele possesso, uma senhora que já há três anos se rezava pedindo a libertação dela. E de repente se ouve aquele diabo esbravejar. E ele diz, essa de preto não, essa de preto não. Era Santa Gema Galgani que se aproximava para interceder por aquela pessoa, para que ela fosse liberta. Daí a pouco se ouve, e ele diz, esse velho não, São Padre Pio. Totos Tuls, não, eu não aguento. São João Paulo II. De repente ainda se ouve, essa pequenina não, tire-a daqui. Santa Tereza de Calcutá. Quando por fim ele esbraveja, ela, ela está aqui, ela eu não suporto. A Santíssima Virgem Maria. E então, a Santíssima Virgem estendeu o manto dela sobre aquela senhora. E a libertação aconteceu. O exército de São Miguel está sob o manto de Maria. Por isso, em ordem de batalha com São Miguel e os Santos Anjos, nós proclamamos que essa vitória é certa. E essa vitória hoje deseja entrar em muitos lares, em muitos corações, em muitas famílias. Por isso, é importante que você compartilhe esse vídeo. Que você leve esse alerta a muitas pessoas. Que você faça com que essa informação chegue a muitos corações e nós verdadeiramente possamos levantar um exército de oração, de sacrifício, de vigília, neste dia 31 de outubro. Vamos fazer essa oração que Nossa Senhora nos confiou e ela tem esse poder de cegar o demônio todos juntos. Acompanhe comigo essa oração. Fazei, Senhor, que os nossos passos avancem lado a lado. Que as nossas mãos se unam em comum. Que os nossos corações pulsem juntamente. Que o nosso íntimo tenha os mesmos sentimentos. Que do nosso espírito se eleve o mesmo pensamento. Que os nossos ouvidos escutem o mesmo silêncio. Que os nossos olhos se procurem, se encontrem e se fundam num só olhar. Que os nossos lábios se unam para juntos suplicar ao Pai do céu misericórdia. Amém. E tem ainda outra ejaculatória também dessa devoção da chama viva de amor que nós aqui no Instituto rezamos todos os dias. Você pode rezar comigo, acompanha com seu coração. Santa Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira. As graças eficazes da vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora revela que esse fogo do amor do coração dela e do coração de Jesus. Extinguem, apagam o fogo do ódio infernal. Veja. Nossa Senhora conta conosco. O céu está contando com o nosso sim. Vamos pedir que esta tão boa Senhora passe à frente de todas as nossas necessidades e todos os nossos combates. Estamos sob o manto dela, seguros. Vamos rezar com muita fé. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a senhora, com o poder de teu filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Assim seja. Meu irmão, minha irmã, que alegria. Podemos clamar este fogo do céu. Podemos estar sob o manto de Maria. Eu quero deixar nas suas mãos também essa poderosa arma. O santo terço com qual Nossa Senhora nos disse que podemos parar sim uma guerra. A guerra a nível mundial também, mas essa guerra que muitas vezes está aí dentro da sua casa. Ou a guerra que está aqui no palco do nosso coração acontecendo uma luta interior. É possível vencer essa guerra com esta poderosa arma. Eu estou aqui nas minhas mãos com o texto de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Esse texto que foi produzido especialmente para esses tempos que nós estamos vivendo, para o exército de São Miguel. Então, estamos todos nós com esta arma na mão, sob essa mesma devoção de Nossa Senhora do Rosário. Se você também tem um desejo, não é de estar com essa arma na sua mão, entre já na nossa loja online, Livraria Imaculada, faça o seu pedido. E todos os guerreiros do exército de São Miguel se valendo desta arma, sob essa devoção, Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Foi imensa alegria estarmos juntos, continuo fazendo esse convite, esteja unido ao exército de São Miguel, através do nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, também no Instagram, Irmã Kellen Instituto Reste de Oficial. Lá você vai cada dia recebendo postagens, não é tão maravilhosas, que vão lhe ajudar também nesse combate espiritual. Não esqueça, nós temos um encontro marcado. Hoje, para o exército de São Miguel, é um dia de convocação. No terço do meio-dia, no terço do combate, nós precisamos estar em ordem de batalha, para que o bem triunfe, o amor sempre vence, e Deus vencerá. Jesus, tu vencerás como sempre tu vencestes. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Voltamos a nos encontrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Miguel Arcanjo, combatei, rogai por nós.